Briguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo E o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor vou viver Não sei se suportarei Viver sozinho assim E vencer os beijos dela Pensei que será o fim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor vou viver Não sei porque eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor Não não fosse acabar E assim Briguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo E o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor vou viver Vou viver Vou viver Vou viver